Salve salve, voltando aqui. Nova temporada no bagulho. Novo integrante, tá ligado? Fale aí da sua vida. Sua vida sexual. Pra entrar aqui tem que ver o tamanho do pau. Quanto sentimento que você tá rolando? Médio, coloca. 15? Duro. Então... Que pimenta que é essa? Dedo de moça? Deve ser mano, deixa eu ver essa foto. É, é... Dedo de moça. Fala, Zé. Aí, ó. Ele vai tirar aqui, mano, na sorte. Tem 5 papel com meu nome e 5 papel com o nome dele, tio. Tipo, ele vai tirar um, tá, saiu o nome dele. Aí, eu tiro e saiu o nome dele, vai só ele no bagulho. Tipo, eu tirar, entendeu? Inverta esse bagulho agora, entendeu, né? Vamos lá então, né? Quem tirou primeiro? Calma, vê cara, já... É, se fudiu. Quer ver? Vai caindo no número, seu f... Tô tremendo, mano. Não quero comer essa pimenta, velho. Ah, que desgraça, Deus. Ai, meu cu. Tomara que caia cu de você, mano. Vai, 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 vai. Tomara que você se foda, mano. Eu gosto assim, mas como é que você se foda? Nossa senhora, mano. Nossa! Por que você é um filho da... Duas pimentas? Vai. Quantas pimentas ele comeu? Ah, tio, lembra que o bagulho é quantas aguentasse mais, né? Nossa. Vai, e aí quando você quiser a água, você fala. Pode comer? Vai, começa. Começa. Delícia, lavou essa pimenta. Vai, velho, mano. Vai, velho. Tu, pra entrar no bagulho, fi, tem que fazer os bagulhos também, meu cusão. Como eu tô feliz, hein? Cheguei, cheguei. Desgraça. É uma engraçada, mano. É uma engraçada, mano. Não, é uma engraçada. Mais um, mais um. Vou roubar mais, vou roubar mais uma. Acho que eu sinto. Eu tô... Vai, tio. Vai, tio. Começa, porra. Começa. Tá com pimenta, né? Poxa. Vem, é da puta. Tá ardendo, mano. Fulai, come limão. Tá ardendo muito, viado. Come, tio. Vai, não. Acabou de ser vida, seu. Isso é caio no chão, ó. Que porra que tem água, mano? Água. Água? Do corpo humano. Pega, pega a água normal, mano. É urina. Água. Caralho, pega a água. Pega a água lá, mano. Tá dando dó. Pega. Vem, tá ardendo demais. Tá ardendo? Essa é desgraça. É o demônio. Tomou mija ainda. Deixa a água, mano. Deixa a água. Mija é bom? Não é bom pra caralho. Como se você tá com pimenta na boca. O que é um peido pra feijão da cara. Ele falou que ia tomar leite. Ele falou que ia tomar leite. Falei, não. Vai tomar mija. Cortei, mano. Vambora, mano. Vai. 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 Mike, as tuas. Ele vai entrar hoje. Mãos. Vambora, mano. Vambora, irmão. E nós já vai armar uma pegadinha com ele, fi. Vai falar aqui. Tem que fazer o burro da pimenta. Pra quem come mais pimenta. Só que aí na hora que eu tiver bem ardido, eu vou dar uma garrafa, porque vai ter mijo, eu vou mijar o bagulho E mano, eu vou falar assim pra ele, que vai ter os nomes E vai ter cinco papéis no nome, cinco papéis com o nome dele Só que vai ter dez papéis, né, o total, tudo com o nome dele, filho Deixa eu dar uma urinada aqui Vai querer mijar também, Luiz? Não, eu já vou, acabei de mijar, esqueci isso Ah, tinha aí Montei na sua casa? Ah, tá caralho, pô É água Peraí Não filma minha água Se fudeu Voltando aqui, o Zé vai mijar aqui, porque eu não consegui mijar muito Olha o barulhinho É filho da puta, miji de qualquer hora A água já tá redonda na minha perona Fecha bem essa porra Fecha bem isso aí, Matheus Fecha bem isso ou arrombado? Não mijei não Fecha aí Fecha esse negócio direito Sobe a câmera, Will Beleza, então Agora vai fazer o papel Matheus Vai fazer o papel agora Fechei, fechei, fechei Fechei, fechei Achei que tem que guardar Beleza, só falo, filho Sua Deus Só teria que fazer os papéis aqui pro Matheus agora, né Dez? É, dez Tudo com o nome dele Mas deixa eu ver O que você faz? é só Deus em um bem-vindo ao canal né o iniciação ó que fofo ia só Vê já já nós volta fazendo o cogida então vai beber no juizcolo de cruzão ó voltando só para ele não se foder sozinho agora que eu Eu escolho uma pra ele e ele escolhe uma pra mim. Ah, você vai pegar a mais fodida, mano. Você vai pegar a maior. Tó. Ah, filha da puta. Não vai, isso. É do mesmo tamanho. Posso passar no cu e você come? Eu passo no meu. Não. Não. Vai, tira o jockey e põe. Quem perder, passa no cu e o outro come. Se fode aí. Eu vim trollar o cara. Eu vim trollar o cara. Eu guardei meu ânus, né? Deus não é justo. O que me pôr com o cheiro? Mas vai celer, velho. Tá ardendo? Eu tô com pouca coragem, mano. Vai, tchim, tchim. Eu vou vomitar. Tchim, tchim. Vai, vai. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Zeca. Eu tô com medo de comer essa mão. Tadu, cara. É o demônio em forma de comer. Eu tô com medo de comer. É o inferno em forma de tudo. Um, dois, três. Tá ardendo. Pera aí, meu irmão. Pera. É isso. Já tá ardendo, Zeca. Não dá pra perceber no começo. Já tá ardendo mesmo. Já tá ardendo mesmo o chute inteiro. Eu tô chorando já. Tomar água? Eu tô com medo, Zeca. Tá vendo? Eu tô com medo. Eu não vou quando que eu engoli. Engoli, velho. Na mesa. Eu comi o pão inteiro, hein. Sempre que eu torno, eu vou agravar esses vídeos. Tá. Sem chapar. Eu vou morrer. Essa porra é... Nossa, mano. Pimentinha é da hora. Zeca. Tá ardendo de imagem. Dá um soco na cara. Tá brincando. Não, não dá pra ver. Você vai pegar na cara. Não adianta, sabe? Aí não vai. Você consumiu? É. Não é mal. Arde, arde, arde. Arde, mas a gente tava pequena que a gente jogou a boca dele. Não tô conseguindo falar. Minha língua não tá mexendo. Eu vou ficar murro. O que é de mijo? O mano bebeu mijo. O mano bebeu. Esse foi... Esse foi o novo integrante do canal. Espero que vocês gostem aqui, ó. Ele é Matheus, tá vendo? A gente é só de Deus. E o cara é macho mesmo. Pra comer essa porra inteira. Bebe e mijo. Bebi mijo. Bebi quase a garrafa inteira. Parabéns, ó. Deixa o like. Se inscreve. Mais isso, como é esse verão. Ou não. Eu não vou comer essa porra. Mais nunca. E é nóis. Valeu. Tv Infame. É nóis. Ah. 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 Ah.